Venha comigo que a aventura promete ser muito saborosa. Está maravilhosa, está muito melhor do que eu gostava anteriormente. Está top. Está demais. O peixe fica muito mais prático de disposição para o cliente. O Pinho Doce decidiu apostar não só na entrada de loja, mas sim nos nossos restaurantes. A minha pizza está pronta. Vai ser o melhor restaurante da Margem Sul, não tenho dúvidas.